Oi meninas, eu vou fazer o sorteio do blog do Aça da Prolu, olha de novo como ficou, o sorteio foi desse kit aqui de maquiagem que eu preparei e também eu fiz uma lista de várias participantes com comentários válidos, deu 190 e eu vou fazer pelo método do Randon e vou colocar aqui, vamos ver aqui nesse aí, 190, vamos gerar o número 10, olha pra aqui, deu pra ver? Eu acho que eu baixei a câmera na hora, mas, número 10, vamos ver aqui, número 10, vamos ver, vamos ver, vamos ver pela lista, quem será? 10, 10, 10, 10, aqui, olha, Sheila de Mulheres, eu conheço, parabéns Sheila, eu vou mandar um e-mail pra ti, se você não vê isso aqui e você me responde no próximo 3 dias, se não eu vou ter que refazer o sorteio, mas eu acho que a Sheila vai responder, gente, obrigada por participar, muito obrigada pelo carinho, Espero que tenham gostado do sorteio, vou fazer outro em breve e espero que tenham gostado do layout que foi meu marido que fez pra mim, fofinho, beijo gente, tchau!